da bazuca, toma aí, ui, toma na testa, vocês vão ficar explodindo até quando, tá, esse aqui de dois, eu não sei o que que é, cara, é ruim não entender, viu, tá, esse é amarelão aqui, parece que é bom, tá amarelo, se tá amarelo é porque é bom, não, sai, tá coisa boa, HP é óbvio, né, aumenta a vida, aumenta a vida, ui, ui, nossa, cara, tá tudo explodindo, ah, ele, ele solta um, 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 só isso que faz mesmo, cara, deve aumentar o poder da bala, Oi, 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 oi